Na edição de hoje do nosso Jornal Impresso, claro, esse assunto foi destaque do nosso editorial, com dados comprovados, checados e com informações extremamente relevantes que a gente divide agora com vocês. A série de reportagens Raios-X dos Cartórios, levantamento inédito realizado pelo Grupo ND, revelou que a natureza pública e o caráter social dos serviços notariais estão distantes da realidade da maioria dos catarinenses. As taxas cobradas são elevadas e oneram excessivamente os usuários, prejudicando os negócios imobiliários, a regularização dos imóveis e a sociedade, principalmente os mais pobres. A aprovação ocorre sem dificuldade, de forma quase automática. A excessiva agilidade deste processo chama a atenção. Os aumentos são definidos sem qualquer debate público. A sociedade deve cobrar dos deputados maior responsabilidade na hora de aprovar taxas que pesam no bolso do contribuinte. O Parlamento precisa rever a sua postura. O projeto de lei que estabeleceu os novos valores, em vigor desde abril, tramitou na Assembleia Legislativa no final do ano passado e foi aprovado em apenas 15 dias. Um tempo recorde para assunto de tamanha importância. Na tabela dos cartórios, há taxas que surpreendem pelos valores abusivos. Os registros sem valores tiveram um crescimento de 349% nos últimos seis anos, índice quase dez vezes maior que a inflação no mesmo período, que foi de 37,8%. Como explicar que, mesmo durante a pandemia, os reajustes também ocorreram em índices superiores à inflação? Justamente na pandemia, em 2021, ocorreram os maiores aumentos. Qual a explicação para este desequilíbrio, a não ser a ganância arrecadatória? É preciso que tanto o Tribunal de Justiça como a Assembleia Legislativa e o Governo do Estado revejam os critérios destes reajustes, discutindo com o setor imobiliário e segmentos que são diretamente impactados. É preciso dar maior transparência a este processo. Afinal, os cartórios são serviços de delegação pública. Não se justifica a disparidade entre os valores cobrados e a prestação de serviços, que são meramente burocráticos. Não é por acaso que seus titulares desfrutam hoje do cargo mais bem pago do país. A média salarial nacional dos cartorários é de R$ 144 mil, segundo dados da Receita Federal. Valores muito superiores ao teto da Justiça. Por conta de receitas crescentes, muitos cartórios se transformaram num grande negócio. Seus donos enriquecem a olhos vistos, acumulando bens imóveis. Levantamento feito pelo Grupo ND revelou que cinco cartorários juntos somam a posse de 451 imóveis. Apenas um titular, que obteve um cartório por concurso público, possui 229 imóveis vinculados ao seu CPF, um patrimônio bilionário. Sem concurso e sem a nomeação de titulares, a receita arrecadada pelos cartórios vai diretamente para os cofres do Judiciário. Só no ano passado, os cartórios vagos repassaram ao Judiciário um total de R$ 79 milhões, de reais, valores encaminhados ao Fundo de Aparelhamento da Justiça. Apesar de prestarem um serviço essencial e confiável, o número de estabelecimentos é insuficiente para atender a população, obrigando o usuário a deslocamentos dentro das cidades e fora delas. O desmembramento ou a criação de novos cartórios, mais próximos do cidadão, é uma necessidade emergente. O levantamento do raio cis dos cartórios lança luz sobre um tema que afeta os catarinenses e que requer maior transparência e diálogo com a sociedade. O objetivo é ampliar o debate para que os poderes priorizem o interesse mais da sociedade do que do Judiciário ou do governo estadual. E que os cartórios sigam avançando rumo à modernidade, abrindo mais serventias, sendo mais eficientes e prestando melhores serviços, com taxas justas e em sintonia com a realidade dos catarinenses.